Uma menina de 5 anos e um menino de 3. Eles estavam no carro com a mãe. Até aí tudo bem, tranquilo, duas crianças com a mãe no carro. Só que o pai deixou todo mundo no carro e saiu para assaltar uma loja. Isso foi em Nova Odessa, na região de Campinas, ontem. E ainda ele contou com a ajuda de um comparsa, viu? Pela fresta da porta, dá para ver a loja de variedades toda bagunçada. Na delegacia, a vítima, que não quer ser identificada, conta que foi amarrada e levada para os fundos do comércio, enquanto os bandidos recolhiam dinheiro e mercadorias. No momento que ele estava catando as coisas atrás do balcão, que eu consegui desamarrar, eu olhei para eles lá. E nisso eu saí correndo, baixado no meio das roupas e gritando. Pega ladrão. Depois que a vítima conseguiu se soltar e correr dos bandidos aqui para fora, vizinhos ouviram a gritaria e ligaram para a polícia. O que chama atenção é que no carro usado na fuga, além dos dois assaltantes, estava a família de um deles. A mulher e duas crianças, uma menina de cinco anos e um menino de três. Antes de fugir, um dos bandidos chegou a atirar em direção à vítima. Os policiais militares localizaram o carro dos bandidos já em Sumaré. Luciano Ferreira Pinto e Alex Ribeiro foram presos em flagrante. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38, o celular e o dinheiro da vítima. A família de Alex estava junto no carro. Possivelmente ele pode ter se utilizado da família para tentar não chamar a atenção dos policiais. As crianças foram entregues aos cuidados da avó. A mulher do assaltante foi liberada após o registro da ocorrência.